Bom dia a todos, mais uma vez estamos aqui no intuito de melhorias, no intuito de fazer com que o Vitória evolua na competição. Bom, decidimos no último domingo pela alteração da comissão técnica e com muita satisfação apresento a vocês que na verdade já o conhecem, já teve uma bela passagem por aqui e volta a casa o nosso treinador João Burce, quem o acompanha é o Marcos, que também trabalhou aqui na equipe sub-17 e quem vai ser o nosso preparador físico vai ser o próprio Rodrigo Santana, que também já era da casa. Então uma equipe de comissão técnica formada na casa, conhece vários dos profissionais, conhece muita gente do elenco e eu tenho certeza que fará um bom trabalho aqui e nos ajudará a sair dessa situação incômoda. Muita satisfação em termos conosco, João. Obrigado Rodrigo, bom dia a todos aí. Primeiro é um motivo de muita alegria estar de volta, eu considero como minha casa, foram cinco anos aqui e tenho um carinho enorme pelo Vitória e quando recebi o convite, não foi um convite, foi uma convocação, porque sou Vitória de coração e tenho um amor muito grande por esse clube, por tudo que ele proporcionou na minha carreira e venho aqui para ajudar, para sair dessa situação. O clube da grandeza do Vitória tem que estar brigando lá em cima, em outra divisão e é por isso que a gente veio aqui com bastante gana, bastante vontade de fazer um grande trabalho e fazer o Vitória sair dessa situação. Bom dia, seja muito bem-vindo de volta ao Vitória. Você tem um desafio muito grande pela frente, um tiro muito curto, apenas oito jogos. Para quem já te conhece, a gente já sabe o seu estilo de trabalho, inclusive nessa questão mais tática. Você acha que essa vai ser a maior dificuldade, passar o conhecimento dos atletas do seu sistema de jogo, podemos assim dizer? Primeiro que o que nos deixa contentes é que temos a semana para trabalhar, então para nós treinadores é importante, pelo menos ter, lógico, pouco tempo até o jogo de sábado, mas conseguir, desde ontem, já conseguir estar dentro de campo, já estar dando algumas situações de conceitos, de como a gente pensa o futebol e é um grupo trabalhador demais, então a gente rapidamente vai conseguir passar tudo o que a gente pensa sobre o futebol, dar confiança, confiança para eles, ninguém esquece de jogar futebol, então esses atletas precisam de confiança e é o que a gente vai passar para eles, para que a gente possa já, no sábado, começar a nossa subida. Ô Bussi, a missão à frente do Vitória aí, você aceitou, você sabe que é para lá de espinhosa, a Série C aí já está acabando, faltam poucos jogos, o que te motivou primeiro a aceitar essa proposta do Vitória, sabendo dessa missão que é dolorosa e segundo, você acredita que dá sim para pensar ainda em G8 ou o objetivo inicial primeiro é se afastar do Z4 e depois pensar no G8 mais na frente, o que você está pensando nesse momento? Como eu disse, mesmo tendo saído do Vitória aqui, eu sempre acompanho o Vitória, acompanho a todos os jogos e primeiro estou aqui porque eu acredito, eu acredito que a gente pode sair dessa situação, acredito que o Vitória é para estar lá em cima, mas em relação a G8 a gente tem que pensar no próximo jogo, acho que é jogo a jogo, confiança a confiança para esses atletas, para que a gente possa primeiro ganhar do Autos e depois pensar no próximo jogo, acho que esse é o nosso maior objetivo, pensar jogo a jogo para que a gente possa conseguir os objetivos em metas curtas. Bom dia, Borussia, Rafael Teres do GE.globo. Você falou que tem acompanhado o Vitória, que gosta muito do clube, eu queria saber então nesse tempo que você ficou acompanhando, o que é que você conseguiu identificar dos maiores carências, dos maiores problemas do Vitória? O que é que você vai precisar atacar primeiro para resolver em questões de problemas dentro de campo, para fazer o Vitória reagir na Série C? Bem, parte tática é o dia a dia, a gente precisa estar nesse convívio diário com os atletas, mas o que é perceptível assim é a falta de confiança, às vezes de tomar um gol, de se abater por tomar o gol, então acho que esse é o ponto que a gente vai atacar mais aí. Então os atletas terem mais confiança, tomou o gol, vai correr atrás, vai empatar, vai virar, então esse é o primeiro ponto que a gente vai atacar com eles, dá bastante confiança e lógico a parte tática, tudo aquilo que a gente acredita de futebol é dia a dia, é passando, é aproveitando cada minuto, a gente chega aqui sete horas, sai sete horas da noite e a gente vai viver 24 horas o clube aí para que a gente possa conseguir os nossos objetivos. Lucci, aqui Rafael Seixer da CBN, ontem você comandou um treino aqui na Toca do Leão, qual foi a primeira conversa que você teve com os jogadores? Exatamente, é o que eu sempre cobro de todos os times do qual eu comando, a intensidade, a concentração, é viver aquele momento ali mesmo para que eles possam dar tudo no treinamento e eu senti uma energia muito boa em relação aos atletas, atletas trabalhadores, atletas que querem vencer, que estão incomodados de estar em uma situação como essa, então a gente vem para somar e dar conteúdo para que eles possam rapidamente sair dessa situação. João, seja bem-vindo e boa sorte, sucesso. Você passou pela base e teve muito sucesso na base, então como treinador sabe que existem atletas que têm potencial de ajudar o profissional, já enxerga algum, tem alguma ligação, alguma informação de jogadores da base que podem vir a contribuir para compor o elenco profissional? É, tem muitos atletas aí que inclusive já trabalharam comigo também na base, outros atletas que subiram recentemente, a gente sempre está acompanhando, potencial, o Vitória sempre teve em categorias de base, a gente sabe disso, então tudo que a gente precisa agora é treinar dia a dia, eles darem essa resposta para a gente, acho que o nosso grande erro às vezes é saber o momento certo de colocar esse atleta, o momento de dar confiança para ele, passar o que a gente pensa de futebol, de parte tática, o que o clube precisa no momento, então a gente está aí para dar confiança para eles, conteúdo, para que eles possam dar essa resposta, independente se é da base, se é os atletas experientes, acho que nós como seres humanos a gente precisa o tempo todo estar motivado e com confiança para executar bem o trabalho. Dulce Pastana aqui presente, na sua última entrevista, ele falou de que o Vitória hoje não tem um psicólogo e a gente sabe a necessidade que o time tem hoje de um psicólogo e a gente sabe também que existem treinadores que têm esse perfil de dar uma motivada, de dar uma conversada, aquela conversa mais forte, tudo mais. Você nesse quesito pensa em requisitar a diretoria um psicólogo ou você que vai ser o psicólogo do Vitória nesse momento dedicado? Eu acho que é um momento que a gente, lógico que é importante, não tenha dúvida, é ter sempre esse tipo de profissional, mas independente disso, acho que cada atleta precisa ter a sua autocrítica, saber o que ele precisa melhorar, o que ele precisa dar de resposta. Estamos aqui para dar saídas alternativas, para que ele possa novamente voltar a performar, voltar a dar resposta dentro de campo. Então, falta de trabalho não é porque esses atletas são trabalhadores, já percebi no primeiro treino que eu fiz aqui ontem. Então, a gente quer agora dar novas alternativas para eles, novas situações, novas estratégias, para que eles possam tirar o máximo deles. Dulce, seja bem-vindo de volta. Obrigado. Você falou do próximo jogo, que o Vitória precisa sempre estar pensando no próximo jogo. Altos do Piauí, sábado. O que é que o Vitória já pode apresentar de novo para mudar esse caminho na rota da Série C? A gente precisa estar mais concentrado, é o que eu tinha falado inicialmente aqui, mais concentrado em algumas situações. Se você ver no último jogo, fez um primeiro tempo, pelo menos uns 20, 25 minutos ali, muito bons e talvez se tivesse feito um gol rapidamente ali, poderia ter sido um placar de 2, 3 a 0 para o Vitória, porque a gente viu um Botafogo bem defensivo, bem acuado e acabou que no decorrer do jogo a gente viu que o Botafogo começou a crescer. Então, isso que a gente vai passar para esses atletas, eles serem mais constantes durante o jogo todo, do início ao fim. E tudo que a gente vai passar aqui dentro dos treinamentos, é uma coisa que eu cobro sempre dos meus atletas, que tudo que eu vou, na verdade, cobrar deles nos jogos, foi treinado. Não vou cobrar nada do qual não tinha sido treinado aqui diariamente. Então, é esse treino que vai dar confiança para eles fazerem. Então, a gente vai dar alternativas diárias, de situações, de sistemas, de alternativas, analisar muito detalhadamente o nosso adversário, para que a gente possa ver as fraquezas, as forças, para que a gente possa aproveitar, tanto nos momentos de fragilidade do adversário, para que a gente possa concluir em gols. Bom dia, João. Prazer estar falando contigo. Icaro França, aqui da Rádio Cazeiras FM. João, eu até perguntei na última entrevista ao Pastana, em relação aos casos de disciplinas, mas me refiro aos números de cartões, amarelo e vermelho, que a equipe do Vitória tem levado constantemente. Estamos chegando à reta final, e um aumento social para a equipe do Vitória, onde precisa contar com todos os jogadores. Que tipo de conversa já teve com esses jogadores, para não diminuir o ímpeto de competitividade dentro de campo, mas para não tomar cartões bobos? É, isso é uma preocupação de nossos treinadores, sempre. A gente tem que ter esse equilíbrio do time, não deixar de ser competitivo, e para ser competitivo, às vezes, vai passar do ponto, vai chegar um pouco mais firme, vai tomar um cartão. Mas concordo contigo, tem que ter uma atenção especial para não tomar cartões bobos. Cartões por reclamação, cartões por chutar bola. Então, esse tipo de situação, a gente sempre está conversando com os atletas, com certeza. João Busce, vou pegar o gancho aqui da pergunta do colega Anderson Matos, vou ser mais incisivo, ser mais direto. Você falou de jogadores da base, tem alguns jogadores que vêm se destacando aí, como o Ronaldo. Eu sei que o Campeonato Baiano Sub-20 está em andamento, o Vitória também dá uma importância devida. Você bem sabe que você passou muito tempo aqui na base do Vitória. Tem alguns jogadores que vêm se destacando, como o Ronaldo, tem o próprio Figueiredo, que já esteve aqui na equipe profissional, e aí acabou retornando para a equipe Sub-20. Tem outros jogadores também que estavam até ali afastados, fora dos planos. Teve o Ítalo aí, que acabou voltando do Atlético de Alagoas. Você já esboçou, você já pensou assim o que é que você vai fazer, se tem chance desses jogadores ganharem uma nova oportunidade, ou se vai deixar eles treinando e aí você vai observando. Você já chegou a alguma conclusão sobre esses atletas aqui que eu citei? Bem, o Vitória sempre teve essa tradição e eu sou prova disso durante cinco anos aí com categoria de base aqui no Vitória. E a nossa categoria de base está sempre próxima do profissional. Então, vocês têm visto aí diariamente o treinador do Sub-20, está sempre com a gente, passando informações, atletas. Vou estar puxando toda hora atletas do Sub-20 para treinar com o profissional. E se tiver qualidade, se me mostrar a confiança para colocar, pode ter certeza que eu vou colocar sim. Bom dia, Bussi. Na sua última participação aqui no Vitória, além da sua grande participação na categoria de base, você teve chances como interino e nesse momento o trabalho não engrenou, né? Quatro impactos, quatro derrotas ali no ano de 2018. Queria que você falasse para o torcedor se hoje você é um treinador melhor, mais preparado em relação a 2018 e lembrasse também a esse torcedor qual o seu estilo de jogo, como é que você entende futebol, propositivo, reativo, equilibrado, como é que você vê o jogo? Sem dúvida, a gente está sempre evoluindo. E o grande motivo da minha saída para ir para o Cianorte foi justamente para continuar crescendo, para continuar evoluindo. Em três anos atingimos todos os objetivos que a gente se propôs no Cianorte. No primeiro ano era chegar entre os quatro, a gente chegou entre os quatro. No segundo ano era chegar até a terceira fase da Copa do Brasil. A gente atingiu o objetivo também de chegar à terceira fase da Copa do Brasil, arrecadando quase três milhões para um clube pequeno como é o Cianorte. É de muita importância esse tipo de valor para estruturar o clube. Então todos os objetivos que foram traçados no Cianorte foram alcançados. Então a gente vem ainda mais preparado para que a gente possa ir em busca dos nossos objetivos aqui no Vitória. O estilo de jogo, lógico, a gente precisa diariamente estar conhecendo os nossos atletas. Lógico, eu conheço todos os atletas olhando para os jogos, mas diariamente cobrando situações do qual eu quero que faça dentro do campo. Então isso aí depende do dia a dia. Mas lógico, um time que a torcida sempre gosta, que é um time que tenha bola, um time que seja agressivo, um time que seja rápido e que dê essa alegria para a torcida de estar vencendo os jogos. Nesse elenco do Vitória, Bússi, quem é que você já trabalhou? Já trabalhou com algum desses atletas? Com qual você já teve a oportunidade também de conversar fora daqui do Vitória? Bem, atletas como Léo Gomes, Marco Antônio, Lucas, goleiro, foram todos atletas que trabalharam comigo aqui, entre outros. Mas conheço também os outros atletas acompanhando de jogos, não só do Vitória, mas em outros clubes também. Então a gente tem um elenco aí para dar confiança e diariamente a gente conseguir os nossos objetivos. João, existe um clamor por parte da torcida, a grande maioria, pedindo o atleta Tiaguinho muitas perguntas. Por que Tiaguinho não joga? Cadê Tiaguinho? E às vezes até eles não têm a oportunidade de perguntar. Então, sabendo deste clamor, eu pergunto a você, você já tem alguma informação do Tiaguinho, campeão baiano? Já foi passada para você isso? Já conhece o atleta? Enfim. Qual é a situação que vai dar a ele a oportunidade de jogar? Sim, sim, acompanhei. Acompanhei o campeonato baiano também. Acompanhei os jogos do Tiaguinho também. É o dia, é o dia a dia que ele vai me provar, que ele vai me mostrar como todos os outros jogadores e fazer com que isso lhe dê oportunidades. Se ele me mostrar, seja ele da base, seja o Tiaguinho, seja quem for, se me der confiança para colocar dentro do campo, vai ter essa oportunidade, pode ter certeza. O Bussi, pelo pouco que a gente conhece de você, pouco não, muito, você não é muito adepto da tática do mistério, de fechar treinos, enfim. A gente te acompanhou aqui em 2018, você é a frente da equipe profissional. Seu antecessor, a gente não teve a oportunidade de assistir nenhum treino. Você, como membro da comissão técnico, não sei se de repente isso é ordem da diretoria, ou do próprio Rodrigo Pastano, ou do Fábio Motta, enfim. Você, na sua cabeça, você pretende liberar pelo menos um dia para a imprensa poder acompanhar os treinos, porque, como o Anderson falou do clamor aqui do Tiaguinho, se a gente não acompanha pelo menos um treino, a gente não sabe se ele está treinando bem ou se está treinando mal. Porque aí a gente informa, ó, determinado jogador está treinando mal, está treinando ruim. Você, na sua cabeça, os seus planos aí, você pretende pedir pelo menos para abrir uma semana, um dia da semana, para a imprensa poder acompanhar os treinos aqui em loco? É, eu como treinador não vejo problema nisso, não sei em relação à diretoria. Somente na véspera que eu faço jogadas ensaiadas, assim, que é uma coisa que, se tiver imprensa também, eu só peço para não estar filmando tudo. Mas não tenho problema nenhum em relação a abrir treino, eu acho que é até importante, para justamente acompanhar, ver o que a gente está fazendo diariamente, para depois poder também conseguir dar uma opinião com mais embasamento ali, acompanhando os treinos, porque muitas vezes a gente é julgado somente pelos jogos, né? Então, às vezes, ah, não treinou isso, não, treinou, a gente estava lá, a gente viu, treinou, mas às vezes acontece de não conseguir executar por N fatores, por falta de confiança, mas pode ter certeza aí que a gente vai estar sempre dando essa liberdade para vocês. Entrevista finalizada com a apresentação do técnico João Bussi.